E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronaise, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Seguinte, se você é novo, não dê essa chance, se inscreve no canal porque a gente mostra o lado acessível dos Estados Unidos pra vocês Lado pobre negro Então dá essa moral pra nós que eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje Porque todo mundo fala, Rodrigão, bacana, trailer é barato, mobile home é barata Mas onde que eu vou colocar esse trailer pra morar? Como é que eu faço pra morar barato nos Estados Unidos? Então, hoje, depois de muitos vídeos fazendo só vídeo de trailer, né? Mostrando pra vocês o preço e tal, de mobile home Hoje eu vou no terreno, mostrar pra vocês quanto que você gasta de água, de luz, de aluguel de terreno Pra você deixar o trailer lá, né? Que é baratinho, igual os preços que vocês viram nos vídeos anteriores Então o vídeo de hoje tá cheio de novidade top No canal dos Histórias Incríveis, que toda sexta-feira agora vai ter vídeo novo lá Se inscreve no canal, que é o primeiro link da descrição que eu tenho certeza que vocês vão amar No meu Instagram, Rodrigo.Veronese, eu mostro tudo pra vocês antes de acontecer aqui E no meu Telegram, eu dou dicas pra vocês de graça também, de inglês, tá? Eu mostro a realidade pra vocês, o que vocês mais usam no inglês lá no meu Telegram Dar várias dicas tops Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo Fala, Rodrigão Aqui quem está falando é o Július Um grande abraço pra você Ah, e essa mensagem custou 50 centavos Tão chegando aqui, rapaziada Aqui é a entrada Deixa eu ver A portaria parece que é mais suave, né, mano? Só não tenho... Olha que tá aberta Maravilha Tá aberto Que bom, cara Senão a gente tinha que pôr a senha E como é que faz se o Rodrigão tá sem senha? E aí? Qual as suas primeiras impressões aqui Acabando de chegar Vamos ver se a gente consegue pelo menos estacionar o negócio, né? Tá vendo, gente? Aqui é o seguinte Aqui tá inclusa a mesa do piquenique, né? Vamos dizer assim, ó Essa mesa padrão Olha lá Você pode fazer seu churrasco Você encosta o treino aí Olha lá É conectado ali, ó A conexão Olha lá Tá vendo, ó Esgoto, água E a luz Então você fica tranquilinho Assim que você chega Então vou encostar o carro E a gente vai dar um rolê Olha só, gente Bem gostoso, cara Tá ligado? É uma vida simples, né? É uma vida gostosa de se morar Olha ali no chão como é que funciona Tá vendo, ó Vamos dar um rolê já já Deixa eu só tentar encostar o carro em algum lugar aqui Vou subir o drone pra vocês também Pra vocês terem uma noção do espaço que tem aqui E se dá pra me ver bem ou não, né, rapaziada? Vida humilde Localizado pra caramba Essa aqui pra mim é uma das melhores localizações que tem Né? Você tá em Kissimmee aqui Quase Celebration Já pra você ter uma noção Então a localização aqui é fantástica Deixa eu encostar aqui Vou ver se eu encosto aqui mesmo Só pra começar a mostrar pra vocês Rapaziada, tá ventando pra caramba Não sei se vai atrapalhar o meu áudio Mas é isso aqui, ó Que nem vocês podem ver, ó Tranquilidade, você consegue passear tranquilo Né? Esse aqui tá vago pelo jeito, ó Só chegar e alugar Né? Não estão todos completos Esse aqui já é uma Momborroma, ó Tá vendo? Esse aqui já é uma Momborroma Então você pode sim colocar uma Momborroma aqui Mas tem que ver direitinho como é que funciona pra colocar Né? Como eu nunca coloquei, não posso falar E você passeia Tem piscina Tem, sabe? Um monte de coisinha É bem legal, ó Que lugar gostoso, ó Tem gente que coloca ali Faz tipo um jardinzinho Pra ficar mais ambiente E é isso, mano Você coloca o seu carro do lado Tem lavanderia Tem um laguinho ali muito legal Deixa eu mostrar pra vocês o laguinho ali É bem legal, ó Gente, é vida simples, cara Vida humilde, né? Pagar barato Isso aqui varia muito, rapaziada Entre 495 dólares Que é o básico de tudo que eu vi no site Fora que existe vários Principalmente aqui em Orlando, tá? 495 dólares Incluso água e esgoto Que você já deixa conectado Então você chega Já conecta água e esgoto E a luz Parece que é uma taxa de 95 dólares Se eu não me engano Que seja, mano Sai que? 600 conto Pelo menos você tem um bagulho seu Sai a hora que você quiser As contas já estão todas inclusas Né? Isso aqui já é meu Bobo Roma A conta já tá tudo incluso A localização é boa A vida é humilde, né? Mas tem regras Então você não pode fazer barulho demais aí Aqui é morador, ó Bobo Roma Não vai ser barulhento também Não vai fazer aquelas bagunças não, tá? Olha, casinha humilde também Pra você morar Então é isso, gente Todo mundo tava querendo saber Rodrigão, como é que funciona aí Então você vem e aluga pelo site Não tem burocracia Qualquer imigrante consegue fazer Super simples Tem pessoas que passam Final de semana aqui Só apenas Né? E tem pessoas que moram aqui mesmo Tá vendo como é bem tranquilo, rapaziada? Mais uma Bobo Roma aqui Ali também tem É... Tá vendo como é conectado? Conectado daquele jeito ali, ó Água Esgoto E luz Tá vendo, ó? Tem um poste de luz ali Então Você pode fazer teu churrasco Super tranquilo, rapaziada Super tranquilo É bem gostoso, viu? Bem gostoso Ó, embaixo de uma árvorezinha Tranquilo E aqui que você vai morar, ó Você tá do lado do Celebration Sabe quantos minutos você tá de Celebration Da casa do Silvio Santos? No máximo 15 minutos, ó Conectado Então cada ponto Cada terreninho, né? Tem esses postos de luz Além do que, rapaziada? Você pode comprar também um terreno Coisa que eu acho que não compensa Mas tem a parte da piscina A parte do lazer Ali é conectado, ó Entendeu? Aqui é uma casa maiorzinha Então você tem a possibilidade De você comprar um terreno Mas na minha opinião Não compensa muito E, rapaziada Também tem internet Tá? A internet tá incluso A internet básica Se você quiser uma internet turbinada Você tem que pagar a mais Mas já vem uma internet incluso já Como é que eu sei que você tá falando, Rodrigão? Só entrar no site, queridão Entra no site RV Parking aí Pra vocês verem Vocês vão encontrar um monte Mais próximo da sua região Eu tô falando aqui de Orlando, tá? Aqui do Nkissimi Que é um lugar Olha que delícia de lugar Tá vendo? Chegou Se você quiser mobile home Você vai ter Comprar o seu RV Um trailer Você paga um trailer desse aí, ó Esse que eu tô mirando pra vocês No máximo No máximo No máximo Você vai pagar uns 10 mil dólares Entendeu? Esse aqui já é mais caro Esse aqui você vai pagar uns Uns 40 nesse daí, ó 40 a 30 Né? De 30 a 40 Tem um laguinho ali Tem piscina Depois eu vou mostrar a parte da piscina pra vocês também Olha lá Laguinho Tem banheiro ali público também, ó Caso o seu banheiro não esteja funcionando Se quiser tomar um banho Você pode tomar um banho ali também Vida simples, rapaziada Vida simples Aí, ó Laguinho Do outro lado também tem mais terreno Muito gostoso, né, rapaziada? O maior problema, rapaziada É as pessoas Se desfazerem desse estilo de vida, sabe? Aqui não é Brasil Então Aqui a lei funciona Se você tá num lugar desse E fica com medo Não precisa ficar com medo, tá ligado? Aqui é uma área É Estados Unidos É outro mundo, cara Você tá sendo Brasil porque a criminalidade é gigantesca, né? Então, infelizmente, você não pode viver no país que você nasceu Aí quando eu mostro a parte Vamos dizer, a parte pobre, né? O jeito que a gente costuma falar Algumas pessoas falam Só mostra coisa de pobre Mas é a realidade que a gente tá vivendo hoje em dia Muita gente vem pra cá Às vezes procura alguma coisa mais cara Com escola top Mas não tem condição Só quer ostentar uma coisa que não é Você não tá mais no Brasil Você não tem o seu trabalhinho mais setinho no Brasil Agora, se você quiser continuar no Brasil Trabalhando na sua escrivaninha, né? Trabalhando como advogado Então você não tem por que sair do Brasil Entendeu? Se você quer mudança de vida Se você quer qualidade de vida Quer andar que nem eu Tô andando com vocês com câmera de última geração Tranquilo, sem, sabe? Sem precisar se preocupar Se alguém vai roubar a minha câmera ou não Então esse aqui é o lugar Entendeu? Então quando eu tiver o meu trailer Que eu ainda não tenho Eu vou procurar esses parkings aqui, entendeu? Eu vou procurar esses estacionamentos Vou alugar, vou ficar talvez uma semana Um mês Só que eu quero o seguinte, rapaziada Eu tô com o sonho, mano De parar em vários picos Tipo no Arizona Parar no Arizona, assim, tá ligado? Meio das montanhas, do bagulho Fazer um vlogzão Depois de ter observado a cidade A vida dos brasileiros Como os brasileiros vivem É só o tempo de eu pegar o trailer Ainda não peguei o trailer Mas vamos pegar Em breve Pensa pelo lado positivo Vamos dizer que você tem Seis mil dólares aí Com um pouquinho a mais Tipo, dez mil dólares Você compra um motorhome desse Ou um trailer O RV Motorhome não, desculpa Um RV Você pode comprar esses bondes também Que nem a gente viu no trailer Aconchegante aí No último vídeo Se você não viu o vídeo ainda Olha os vídeos anteriores aí Que a gente solta vídeo todo dia Você vai pagar dez conto Mais ou menos num trailer Vida simples, tá? Tô falando de vida humilde Tô falando de pessoas que mudam de vida Que é mudar de vida E dormem até embaixo da ponte Tô falando dessas pessoas É pra essas pessoas Se você não é dessas pessoas Mesmo assim é importante você Ver, dar uma olhada nesse vídeo Porque talvez possa mudar A cabeça de vocês Vamos dizer que você paga Dez mil conto Num trailer desse E fica pagando apenas Quinhentos e pouco Já com tudo Incluso o mês todo Vai ser sua única despesa Fora a despesa de comida, né? Mas tipo assim Você não precisa trabalhar Que nem louco Vai ter qualidade de vida Piscina Tem alguns tipos de lazer Que tem aqui Não vai ter perigo Fica tranquilo quanto a isso Ai, Rodrigão Eu tenho medo de assalto Não tem nada disso Fica tranquilo É lógico A gente tá sujeito a tudo A gente tá lidando com o ser humano, né? Mesmo tendo o caso Ou não tendo o caso Você tá sujeito sim A ser assaltado Mas é importante você saber Que existem outras opções Também que nem essa daqui Pensando pelo lado positivo Você não vai jogar dinheiro no lixo Porque aluguel Você tá ligado E é dinheiro no lixo, né? Passou um ano Se você alugar uma casa aqui De mil e quinhentos por mês Olha o quanto que você vai dar Jogar no lixo, né? Durante um ano Ai, é lazer Belezinha Tenho Moro bem Bacana Mora bem Teu dinheiro não vai voltar Pensa comigo, rapaziada Aí você vem aqui Mora humilde Simples Não precisa mostrar Ninguém pro Brasil Que você tá simples e humilde Porque isso não deve satisfação Pra ninguém O dinheiro que você ia dar De depósito, né? De entrada na casa Pra alugar Você compra um desse Vive tranquilo Com uma única despesa Deixa eu mostrar pra vocês Que ali tem a piscina A área da piscina, ó Tem a piscina ali E aqui tem a lavanderia Deixa eu mostrar pra vocês rapidão Aqui tem a parte da lavanderia ali Deixa eu correr Antes que eles vêm Mexer o saco Tá vendo? A criança mora ali A criança vindo da escola Então com certeza É a gente que já mora aqui Muito tempão, né? Tem a lavanderia E a lavanderia É tudo de moedinha Ou de cartão, né? Você tem um cartão aqui Você coloca o crédito nele E pronto Você pode lavar e secar Olha que bacana Acho que essa aqui é a secadora, né? E aqui a máquina de lavar Então tem lavanderia aqui Então a gente resolve O problema da lavanderia E tem também a parte da piscina Que eu acho bem bacana E tem a parte da fiscalização À noite também Que eles fiscalizam tudo Entendeu? Se você quiser Alguma coisa da recepção Eles vão ajeitar ali pra você Encostei meu carro ali Daquele jeito Então tem a parte da piscininha ali O povo tá na piscininha E você tem isso aí, rapaziada Esse aqui é um terreno Que você aluga Em torno de 495 O básico, né? Tem os avançados também Se você quiser mais utilidades Com um monte de coisa inclusa Você vai ter também Mas isso aqui Deu pra vocês terem uma noção? Ó Ó o tamanho É isso Já vou colocar Já Eu dei sorte Quando eu entrei Tinha uma pessoa Entrei na bota de uma pessoa Entrei na carona Mas não tem como não Tem que entrar com chave Pra sair é tranquilo Mas tem Bagulho fechadinho Ali tem outra área De jogar alguma coisinha também E é isso, cara Você tá do lado É 192 Já vou colocar Já vou colocar o cinto Deixa eu meter o cinto aqui, rapaziada Eita Pronto, pronto, pronto Aí, ó É tudo cercado Então ninguém consegue ter acesso aqui Sai na 192 Do ladinho da Dollar Tree Já passa na loja de um dólar E já regaça Já faz suas comprinhas ali, ó Tem vários plazos Esse aqui é da hora de Orlando, mano Calor pra caramba Tá nevando em Massachusetts Nós vamos estar lá semana que vem Mas tá nevando lá E aqui tá com calor, cara Tá 80 e poucos Fahrenheit, mano Então a gente tá com muito calor aqui Mas tem várias lojas, tá ligado? Tem várias lojas que não tem em Massachusetts É por isso que Orlando é assim, cara É diferenciado, viu? Não é porque eu gosto daqui, não Tem o Family Dollar do lado Já tem o Dollar Tree ali do outro lado E é assim, mano, ó Outro naipe, cara Tá vendo só? Outro naipe, meu irmão Gostou do vídeo? Dá essa morar pra nós Se inscreve no canal Vai ter muito vídeo da hora Tem vídeo todos os dias no canal Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu amo vocês Fui!